Bom, só para continuar um pouquinho mais o story que eu acabei de fazer, estou aqui na Saraiva, estou aqui na sessão de direito, dos livros de direito, e para quem não conhece o canal, eu explico como é que funciona o canal Divórcio Suave. O canal Divórcio Suave é voltado para as pessoas que passam pelo difícil momento de uma separação, pelo difícil momento de uma reconstrução pessoal. E dentro do canal a gente acaba fazendo várias intervenções, postando vídeos no sentido de explicar juridicamente as questões que são importantes dentro de um processo de separação, mas muito mais do que isso. O canal Divórcio Suave se propõe a ajudar as pessoas que enfrentam o momento da separação a fazerem uma reconstrução pessoal, a fazerem deste momento um momento muito importante para uma segunda fase da vida, onde você encaminha, você se reinventa, e você, depois de passar pelo turbulhão de um divórcio, você encontra o seu caminho com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, você talvez, você mesmo, de uma maneira que você não tenha sido até então na sua vida. É isso. Se você gostou, dessa pequena descrição do canal, você se inscreve, aperta o botãozinho de inscrever-se, aperta o sininho, que aí você recebe todas as atualizações. E eu espero muito ver você no canal, eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço.